E hoje a chefe Lidiane Barbosa, conhecida internacionalmente como a maga das receitas saudáveis, traz pra nós essa torta de banana com low carb, né? Low carb, Luita! Muito bonitinho! Você e eu podemos comer, e todo mundo pode comer, baixas calorias, tá bom? E assim, não tem farinha de trigo, é isso? Não tem farinha de trigo, não tem glúten, a gente não tá utilizando açúcar refinado, então é açúcar de coco... Olha só, delícia! Quero experimentar, vai que a aula é tua, vai lá! Bora, vamos lá! Bom, eu vou começar pela massa então, a gente vai utilizar a farinha de coco, que é super integral e cheia de fibra, farinha de arroz integral, a manteiga gui, que poderia ser também o óleo de coco... Manteiga gui? Você sabe o que é manteiga gui, Luita? Manteiga gui, a manteiga clarificada! É, parabéns! Isso, mãe! Parabéns, hein? Coisa saudável eu sei, Daniela! Saudável e boa! É, saudável e boa! O açúcar de coco, que a gente poderia estar utilizando o demerara e o mascavo também, e aqui um pouquinho de água gelada só pra dar liga, geralmente nas massas tradicionais, o que dá liga é a gordura, né? E aqui a gente vai utilizar a água gelada. E aí a receita tradicional mesmo... Pra fazer a massa... Tá com a receita aí, Luita? Tô, tá aqui. Lê pra gente a receita da massa, que é muito boa, vamos lá! Então, a massa tem meia xícara de chá de farinha de arroz integral, meia xícara de chá de farinha de coco, duas colheres de sopa de manteiga gui, ou óleo de coco, como ela disse, um quarto de xícara de chá de açúcar de coco e água gelada pra dar a liga. É, é tudo de pouquinho, né? Não é aquela receita de gordo, que a gente... É uma torta magra, olha ali. É, é uma torta que uma pessoa precisa de um tamanho legal de uma torta. É ou não é? E super simples, não é mesmo? É. Super simples de fazer, ó. E aqui a gente já deu a liga na massa, e agora o que eu vou fazer? É só acomodar essa massa no fundo e laterais de uma assadeira com fundo removível pra ficar mais fácil depois da gente tirar. Então, é só colocar aqui. Você tá fazendo na assadeirinha menorzinha ainda, né? Tô. A gente consegue fazer quatro pequenininhas ou uma média, né? Não chega a ser a grandona, mas é pra gente fazer uma média, tá? Legal. E aqui a gente vai só trabalhando com as mãos. Pode chamar a criançada nesse momento pra ajudar, né? Isso daí é a base de uma torta de limão também, se eu quiser. Essa massa vai com tudo, não vai? Torta de limão, cheesecake, dá até pra gente fazer biscoitinho com ela também, tá? Não precisa só ser pra essa torta, não. E a gente poderia estar, de repente, quem não trabalha com a farinha de arroz, a gente poderia estar mudando também pra uma outra farinha. Já conheceu a farinha de sorgo, Daniel? Farinha de sorgo, não. Eu já conheci a vizinha do sogro, mas a farinha de sorgo, não. Não, eu conheço sorgo, mas nunca ouvi farinha de sorgo. Eu não conheço nem sorgo, o que que é? Sorgo é um milheto, parece... É uma sementinha pequenininha. É, derivado do milho. Isso mesmo, e pra quem não pode consumir o glúten, fica também uma opção super nutritiva, super integral também, é a farinha de sorgo. Farinha de sorgo, essa mulher cada dia não faz, daqui a pouco vai ter farinha da gente, cuidado! É, tô com medo. Farinha de loira, farinha de... O chefe, me diz um negócio, quando eu como cuscuz marroquino, eu como um trigo sarraceno, aquilo, não é? Você sabe? Não, na verdade o cuscuz marroquino é feito com trigo mesmo. O que a gente faz pra substituir quando a gente retira o glúten, muitas vezes é o painço, não sei se você conhece, que é um grãozinho amarelinho que parece muito com cuscuz marroquino, só que o cuscuz marroquino ele tem glúten, o painço não contém glúten. O cuscuz marroquino então tem glúten, ele é o trigo, ele é o próprio trigo. Sim, o cuscuz marroquino é feito de trigo, então contém glúten, já esse trigo sarraceno que você contou, ele também seria excelente, a farinha dele é excelente aqui pra nossa tortinha também, a gente poderia estar fazendo essa modificação. Entendi. E aí o periquito, a calopsita também entra na parada, porque painço é comida de passarinha. Eu tô comendo glúten, eu tô comendo glúten, foi na loja de... Mistura para o periquito. Mas olha só, Daniel, tem que tomar cuidado com uma coisa, o painço que a gente consome ele é sem a casquinha, o painço consumido pelos bichinhos, aí ele tem a casquinha em volta, esse a gente não consegue consumir. Então quando for comprar para consumo humano, já comprar sem a casquinha, que a gente consegue digerir mais fácil. Tá, mas aí o painço descascado seria como... Igualzinho com os cuscuz marroquinos. Igualzinho com os cuscuz marroquinos. Você hidrata com água quente e tudo, mesmo jeito? Isso. Agora, Daniel, posso dar uma dica? Quando a gente for consumir qualquer tipo de grão, deixar de molho por oito horas, água suficiente para cobrir no vinagre de maçã, que é mais fácil do nosso organismo digerir. Olha só, legal, legal. Gostei, né? Vamos lá ao nosso recheio, então. Certo? A gente vai bater tudo. Eu vou colocar aqui os ovos, vou utilizar a ricota de búfala... Ovo de galinha vegetariana, faz favor, nada de galinha carnívora. Isso. Vou utilizar a ricota de búfala e vou contar por que eu estou utilizando a ricota de búfala e não da vaca. Para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, sempre recomendo a búfala, porque a proteína do leite da búfala é muito semelhante à do leite materno. Então, quando a gente consome, nosso organismo já sabe o que fazer com ele. Então, digere mais fácil. Olha que beleza! Entendi. Olha, leite de búfala é mais perto do leite materno. Isso mesmo. Mas ainda tem caseína e outras inas? Tem caseína e tem lactose. Só que essa caseína é mais fácil do nosso organismo digerir do que o da vaca. Olha só. Então, para quem não consome vaca, fica aí a tentativa da búfala. Muito bem. Vou utilizar o leite de coco caseiro. Também vou colocar aqui. Leite de coco caseiro. Aquele que você bateu o coco e tal na água quente. Bati uma xícara de coco para duas de água quente. E aí depois é só a gente passar por uma peneirinha e já está pronto o nosso leite. Não, peneirinha não. Espreme no pano de prata. Até essa última gota. Para tirar tudo, né? O máximo que eu conseguir. Legal. Vamos bater então. Você quer ler, Luita, o que que ela está no liquidificador para nós, por favor? Então, para o creme de banana... Ah, você terminou, Linda? Ainda não. Opa, perdão. Estou atropelando. Coloquei um pouquinho de limão, o açúcar de coco novamente e agora duas bananas. Se a banana estiver bem, bem madura, esse açúcar aqui nem é necessário, porque a gente usa a frutose, o açúcar da própria banana. Então, eu vou colocar aqui e vou bater. Isso vai ser o creme da torta de banana. Sim, vai ser o nosso recheio, né? Tá, legal. Vamos lá. Vamos ler enquanto ela bate? Então, vamos lá. O recheio. Para o creme de banana, ela usou duas, né? Duas. Bananas maduras, meia ricota de búfala ou ricota, uma xícara de chá de leite de coco, duas colheres de sopa de açúcar de coco, suco de meio limão e dois ovos. Dois ovos, tá bom. Ovo de galinha vegetariana. Galinha que só come milho, tá? Pode bater, linda. Pode bater? Pode bater. Ai, ai. Tá batendo. Tá batendo. Tá batendo. Ok. Nossa, legal. Super cremoso. E aí, Daniel, a gente tem aqui duas tortinhas que eu vou rechear. Mas não vai para a panela? Não, agora vai tudo para o forno. Ah, mas não vai nem sujar a panela, Luita? Meu Deus, eu vou fazer amanhã. Que beleza, tudo natural. Maravilhoso. Olha, eu acho que o que é caro aí, o que você, Luita, vou te dizer, eu acho que o mais caro aí, eu vou chutar. Você já ensinou a fazer manteiga clarificada? Não, já. Já? Mas eu posso ensinar a manteiga clarificada de novo. Porque isso é caro, então fazer em casa é mais barato. Nossa, é muito simples. Mas eu acho que o mais caro aí é o açúcar de coco, é ou não é, Ligiana? É o açúcar de coco. Muita gente também fala da farinha, mas olha só, aquele bagacinho que sobra quando a gente faz o leite, se a gente secar no forno, pode virar a nossa farinha também. Ah, farinha de coco. Exatamente, não tem como falar que é caro, né? Então a gente vai fazer um intervalinho e na volta a gente vai degustar e ver o fino acabamento desta torta mais saudável do mundo aqui na Cozinha do Borca. Até já. Muito bem, estamos de volta com a Cozinha do Borca. Eu estou sentando aqui no lugar da Chiang, porque no começo do programa eu já expliquei, mas se você está chegando agora, a Chiang teve que cuidar da Cecília. Hoje era um dia que ela tinha que dar atenção para a Cecília de dois aninhos, então ela não veio. Faltou, tá? Saudades. Muito bom. Olha, Lígia, vamos continuar com a receita? Lidiane, vamos continuar com a receita, por favor? Lidy, pode ser Lidy. Lili, né? Todo mundo conhece como Lidy. Então vamos lá, eu esqueci de falar uma coisinha só. Antes de ir ao forno, a gente fura com o garfo, aí ele vai ao forno um pouquinho e depois volta, que é quando a gente já recheou. E para finalizar, a gente só coloca umas bananinhas aqui em cima do nosso creme de banana. A banana é depois que levou o creme. Você presta atenção? Pensei. Então foram duas no creme e aí algumas outras para decorar. Para decorar. Mas o que foi no forno? Foi a massa crua com o creme foi para o forno. Isso, furadinho. É, porque geralmente quando a gente faz a torta, a gente manda o que só para o forno? A massa. Só a massa, muito bem. Nossa, estou aprendendo muito. E depois que a gente põe o creme, leva para gelar. Mas aí foram os dois juntos, tá? Isso mesmo. E aqui, ele, aqui já está finalizada, tem uma aqui. O que que eu tenho aqui? Chocolate 70 e óleo de coco. Então a gente usou óleo de coco, açúcar de coco e farinha de coco. Chocolate 70. 70% de cacau. Com esse chocolate eu rodo 10 mil quilômetros. Chocolate 70%, uma delícia. Isso mesmo. Então você pôs o chocolate para derreter junto com a gordura de coco, é isso? Isso mesmo, banho-maria. Porque se a gente deixar ele ficar um pouquinho em cima dessa torta, ele vai criar uma crostinha. Então fica bem interessante. E aí põe um pouquinho de açúcar de coco aí também. Ah, não precisa, Daniela. Precisa, já comprou? Não, Daniela. Se controla. Já comprou, põe um pouquinho de açúcar. A banana já é super docinha, então não precisa. Eita. E aqui ó, eu vou só finalizar então com essa misturinha. Nossa. Nossa. Peraí, tira da emba... Vamos pôr no pratinho. A nossa torta. É. Já fica pronta para consumo, não é ou não é? Isso. Vamos tirar então. Será que eu consegui? Não vamos ouvir. Não, deixa então, senão vai... Tá quente, vai desmontar. Vai. Vamos lá. E aqui é o seguinte, chocolate e gosto do freguês. Então como é que é? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, então vamos lá. Mas não é possível, né? Olha só. Isso se escandaliza, né? Ver uma pessoa tão... Tá bom, vai, senão eu vou ficar muito... Vou cair muito no seu conceito, né? Porque só uma pessoa dessa põe um fiozinho de chocolate e já tá bom. Não é mesmo? Com certeza.